Estamos aqui show do Ventania, show do Ventania aí ô Fusquinha Cusão Pra você vir aqui com nós ô batoqueiro de bosta Muitas noites eu dormi olhando da minha janela Luzes da cidade, viajo pensamento Madrugada dentro enquanto muitos dormem Quantos loucos adiaram o fogo acelerar a mente Viajaram na fumaça louca Que passava todos foi de boca em boca Com silêncio se desta fumaça me lavaram o rosto Marque na meu cérebro fazendo louco Vem negando a noite pela lucidez Como posso eu parar na noite pra dar mais um trago Se eu vindo essa lucidez tão louca Só por mais um pouco eu vou pirar de vez Sou o sonho de um poeta louco que contém a noite